Olá rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um torneio de luta eu tô com uma compra bem sujeira você já pode estar olhando aí que o Hiruzen não tá feliz hoje eu tô trazendo o Hiruzen tô levando o Kizami do peixe tô levando quem mais a Mei que vocês estão ligados que a Mei não brinca em serviço vou dar uma passada nos talentos aqui para vocês darem uma olhada tô levando o espelhinho né tem que levar o espelhinho ainda mais que a galera tá com muito status negativo aí é bom para limpar tudo é estilo fogo tempestade explosiva esse aqui é muito bom para dar dano em área para você poder causar bastante dano na equipe toda do cara o estilo o cinza ardente né que aquele repelimento queda para gente poder chegar os malucos mas é mais para poder ajudar no combo mano porque o combo não é bem o forte dessa comp o forte dessa compra mesmo é o ataque básico é o status negativo então a gente tá usando a reflexão a gente tá usando a visão do inferno e o cachorro é um jogo muito louco aqui para poder combar mano e vou botar para achar uma luta aqui vamos ver se a gente acha algum cara forte para gente poder brincar hoje ele está bem no comecinho do torneio então vai aparecer muita gente forte vou mandar um salve para o ave fênix que me pediu lá no canal brigadão ave fênix lá do s264 eita achou luta hein moleque você acha que vai dar bom eu acho que não vai dar bom então não mano a gente já testa a formação se der ruim a gente muda mano deixa eu minimizar o bagulho aqui o dark dragon a mandar que dragão é tem 52k e é zoado né mano o mano aí tá testando a compra muito louca e o da hora a compra do dark em feio olha a compra dele que muito louca vou copiar só vou copiar e quem mais pediu salve o daniel fx o ranzo do servidor 81 mano brigadão pelo carinho e michael douglas eita porra o time vai como que o time vai salve feio ó já deu uma cegueira ele vai dar o escudinho né mano escudinho tem que ter mano é essencial escudinho no chamas é uma habilidade grande muito forte dele o foda que demora muito para liberar eu mesmo lá no na até agora não liberei o escudinho mano demora muito até leva 80 esse bagulho olha ele conseguiu da chama em todo mundo vou tirar vou dar o escudinho só para a gente poder limpar porque virar pegando fogo é foda e da sujeira é nós mano obrigado pelo carinho aí feio a honra é minha por lutar com meus inscritos aí tamo junto mano obrigado pelo carinho aí a gente já conseguiu imobilizar um chegou o outro nossa gente conseguiu me a todo o nosso brother aqui mano quem mais pediu salve o sanches tube tv é nós mano lord biel pediu salve para o s 273 caralho 273 mano existe servidor que está em conservador não sei mano o dark já já disse um br é nós o brendon felix a gente ganhou do nosso mano dark aqui valeu a luta dark vamos ver se a gente acha o dante sujeira aqui que hoje a gente não tá feliz não mano a nossa compra que tá bom legal a gente tem o que exame para roubar um chakra né se o cara vacilar com nós eita porra esse confio de é bom mano você tenta cá tá usando riruzem também tá a fim de sujeira nós e se acha que o escopio de veio brincar hoje eu acho que não mano e quem mais pediu salve emerson games salve feio sabe school field salve feio pode arrumar o chakra dele bom que agora não vai sujeira nós não vai atacar uma shurikin nós e conseguimos retirar todo chakra dele eu não sei quem que ataca primeiro eu acho que eu vou arriscar eu acho que sou eu mano mas se não foi eu lasco o rolê e eu não sei se eu espero a não não vou esperar não para dar escudinho não mano é perigoso eu quero teste ali que é teste feio nossa demorou feio então vou perguntar para ele qual que é o último vídeo peraí então peraí então qual que foi o que pode ser a pergunta mano o último nicho é sujeira a sujeira que eu usei vamos ver se ele sabe é o ridan né mano o último vídeo está no canal lá é o ridan vamos ver se ele sabe porque a gente já dá a vitória para aí eita porra olha o dano dele moleque é mais fácil eu pedi para ele ai meu Deus ele tá ele é forte mano ele vai levar o time todo aqui só na mordida do dragão eita porra eita porra aí sim feio não só vai só aceita só aceita aceita essa vitória então essa vitória para você aí mano você merece você mereceu mano brigadão aí brigadão feio brigadão mesmo school field por pelo carinho por aparecer no canal todos os dias acompanhar os vídeos graças a vocês que o canal chegou onde ele tá hoje a gente deve tá batendo uns 4.200 inscritos você tem noção do que 4.200 pessoas assistindo você confiando no seu trabalho mano é foda demais mano às vezes eu fico pensando nossa é muita gente mano tem gente que tem tipo um milhão tá ligado tipo mas eles estão cagando para o povo mas 4.200 para mim tipo é é sonho realizado mano eu que entrei aqui na nesse bagulho de YouTube aqui tipo de paraquedas foi eu nem tava contando ao caixão não sei nossa se é muito queixa irmã olha que nojento eu gostei em cupom na roleta de recarga mano não pode nem falar que não carregou porque na roleta de recarga ou Enzo Flávio é nós mano o Léo né o Léo apareceu por lá o Léo que a gente acabou caçando lá no no sábios ou o índice nossa o índice é muito bom feio o salve feio salve e nem que seu safado safado e a grande nós não hein por favor eita eita não é isso aí oi tá a gente aprendendo o índice mano ele quiser muito forte olha isso 85k você acha que tá feliz você acha que o índice de brincadeira você acha que esse aqui não é a primeira luta dele a gente vai perder mano boca a gente tem o roubo de chacra ali né a gente tem todos os bagulho para a gente poder usar ou tá perigoso mano eu não sei quem focar na verdade aqui tipo o índice é muito forte todo mundo aqui vai dar trabalho eu acho que vamos focar o preto vamos no preto por falta de opção mano porque ele vai limpar com a sakura né tipo não muda nada levar a sakura do crime ali ó vai passar rolinóis vou mostrar escudinho antes da chacra vai rápido rápido não índice não nossa o índice é muito sujo mano ah mas eu tinha que fazer fazer isso mano porque ele usa a sakura ele limpar galera tá ligado tinha que peitar alguma coisa ai caralho eu sabia que ele ia me caçar ali foi da sujeira mano eita agora a gente tem que ir na mesma na meia perigosa a gente rouba o chakra da meia também que podia dar um foguinho né não nossa deu ruim deu ruim deu ruim aborta abortar missão ao golfinho golfinho tá puto feito vamos chamar na meia porque a meia é perigosa a gente meia o rolê da meia dele rouba o chakra dela tá ligado tipo o importante é o chakra eu sei que ele vai limpar os status e tal a gente leva o chakra dela só para pelo rolê eu poderia usar minha avó usar sabe que eu vou usar a minha meia mano sabe porquê vou explicar porquê porque eu vou ter o rio sem depois bom então eu vou aproveitar esse chakra lá mais que eu ganhei para mim usar ela e dar um dano quem sabe atrapalhar na hora dele remover status tá ligado a gente já faz uma sujeira com nosso mano bem que você podia ter selado ele né feio vamos ver se a a meia consegue trabalhar aqui remover o remover né dar o o selamento nele nossa que cagada mano deu selamento ah mano ele limpou um safado você vergonha vamos na Sakura agora agora a Sakura tá perigosa nossa a gente tá dando muito status negativo mano carai bom que a gente dá uma cegueira nela né ah filho seu sujo ah não mano aí é suado preta seu safado ah ele protegeu o feio ali ah que bom mano nossa mas machucou o feio não faz isso não meu deus o golfinho combou para carai e quem mais pediu salve mano William Henrique Rafael Nascimento brigadão pelo carinho de vocês na próxima a gente tem que na Sakura porque nossa olha o escudo do chão do do safado aqui do do negão do cabelo laranja aqui do curupira meu deus é muito dano mano vou ter que dar nele e o negócio é tipo tá com fogo nele tá com fogo nele o bom que se meu chamas morrer ele tipo tá vivão tá ligado porque ele não conta na no rolê aqui eu vou para ressuscitar ele a Nanda apareceu jogando por lá né a Nanda que tá jogando no chinês agora ou é no é eu não sei qual que a diferença do gm99 do e do que que eu acho que que é chinês o gm99 é coreano alguma coisa assim ou é os dois a chinês sei lá valeu mano valeu pela luta brigadão pela luta aí agora difícil matar esse pússil aí né mano ali recuou para ajudar a firma valeu mano obrigado é ela tá jogando lá né ela tá fazendo um bagulho tipo de fraquinho a a fortão lá então é legal mano é que eu não tenho os dons de jogar no chinês tipo os horários são bem ruim lá mas é legal quem joga entendeu porque tem a disposição para jogar tipo eu acho muito legal e ainda mais porque ela tem muita coisa diferente né mano eita o maluco tá com a quadrilha toda do Orochimaru aqui feio tá com o cabuto tá com Orochimaru pior que ele vai ressuscitar até umas horas já sei que a gente pode fazer mano a gente pode matar Orochimaru só por Orochimaru levar o cabuto embora que eu acho que o cabuto tem marca da maldição não tem só pela zoeira vamos ver se agora se eu me dei bem o taca massa no muro salve feio salve feio o pior que a gente podia dar a vitória para o mano aqui também né deve ser inscrito sei lá não sei se é inscrito mas a gente já deu vitória né aí é zoado eita porra olha uma culpa do cabuto ali será que vai trazer o maluco de volta já tá nossa feio cara tá tá fiado hoje hein já trouxe o o o defunto edotensei ali o lâmina edotensei quem mais pediu salve mano Gustavo Hardy tá sempre lá falando que nossa voz é sexy tão junto foi obrigado aí pelo carinho vamos ver se ele mata o cabuto vamos ver será que o cabuto não tem marca de mão mano aí tem ai caralho muito muito troço bagulho né mano porque às vezes tipo o cara quer fazer uma compra legal de Orochimaru e Sasuke Suzano tá ligado aí bota o Orochimaru Suzano maluco foco Orochimaru que é papelzão e o Orochimaru morre e leva o Sasuke com o mozo se pudesse escolher você vai levar o maluco maluco ou não aí é bom o Fabiel do s188 mano salve aí tamo junto e vamos no Orochimaru de novo terminar com esse rolê aqui na nossa o nosso brother tá com a massa no muro e a Aureliano Neto obrigado pelo comentário feio então junto tio Otaku abração feio tio Otaku que sempre comentava nos vídeos o Hit é nóis mano Master free do s74 obrigado pelo carinho mano olha o seu comentário aí Rafael Santos o Cacaxão e o Jeff Knight né a galera que jogava comigo na Gui de Konoha do servidor 142 apareceu lá também obrigado mano saudade de vocês a gente jogava demais 142 né mano Nossa era muito legal lá quem mais Gui de project X do s198 salve mano Rafael Santos que pediu é nóis Eita porra o deft tá na área hein o maluco tem 54 57k e aí a zoada né mano eu não gosto de bater no tá com outros cara que é mais fraquinho tá ligado eu queria trazer umas luta tipo uns cara absurdo a gente enfrentou mano absurdo lá né vocês viram o inix era um cara muito forte então pelo menos uma luta né mas eu queria poder tipo dar vitória para todo mundo mano Nossa se eu pudesse a vitória para todo mundo mas os inscritos né os inscritos merecem vitória o Guilherme Cunha salve mano Moisés LS salve feita salvado galera pediu o pessoal do TS né mano é que parece que nossos horários não estão batendo mais tanto quanto batiam antes tá ligado mas eu vou ver se eu combino com os cara poder gravar hoje mesmo eu tava conversando com o ódio lá no TS a AG eu acho que tava no trabalho então depende muito do evento mas é questão de combinar mano conversar com a G conversar com o ódio com os cara lá ver se eles participam dos vídeos aqui mais frequente né em gole faziam antes Light e a Gami apareceu lá quem mais capuchão apareceu por lá né mano o capucho é um mito aí do YouTube do Naruto BR obrigado capucho pegou raikage quatro estrela né mano você acha que o raikage você consegue não mata no primeiro soco você acha que ele tá feliz ou dessa é muito top né mano vão recar com a estrela ou macho é nóis mano tamo junto e quem mais anime anime most viu tamo junto mano o o de Konoha 248 caralho eu tô pegando cara leva a essa eita com o level baixo o maluco tem 73 café é que ele tem pouca vida então é acaba dando uma trovada ali é a não mandei ataque infinito fodeu vai matar meu velho mas o velho morrer vocês estão ligados que acontece né alguém paga a conta matar o Hiruzen pode eu vou tomar muito tanto né mano então riruzen morrer se morrer ela não morreu e a mano Leon que tô feia aí é zoado mano Nossa já acabou o torneio aí pois lado mano queria fazer um torneio legal para vocês mas pelo menos eu consegui terminar o torneio aí espero que vocês tenham gostado do vídeo do torneio da formação e a gente se vê no próximo vídeo deixa um like aí se você gostou se inscreve no canal se não for inscrito ainda mas tem certeza que você já são mano então brigadão pelo carinho brigadão para todo mundo que acompanha aí tá aí todo dia e até o próximo vídeo mano valeu